Olá, tudo bem? Tá joia. A família pediu pra eu vir pra cá. Tá, você trouxe a documentação necessária? Trouxe, trouxe. Pode me passar aqui, então, por favor? Aqui. Obrigada. Então você trouxe sua certidão de casamento, seu RG, seu comprovante de endereço, as fotos 3x4, sua certidão de óbito pela sua futura morte e a sua habilitação, né? Tudo que tava no papel. E você trouxe a escritura com firma reconhecida pelo cartório? Quê? Tava no papel, senhora. Nossa, isso não tava no papel, não. Tava sim, senhora. Aqui, ó. Ah, mas não é possível isso. É, infelizmente, sem essa documentação, eu não vou tá conseguindo te liberar pro sistema. Ah, tá zoando. Mas o cartório mais próximo daqui fica a mais ou menos uns 40 minutos. Mas é sim. Essa semana você não consegue mais fazer isso. Mas aí, semana que vem, você traz um documento que a gente... Mas aí, resolvendo isso, você consegue, né? Isso, sem falta. Aí, libera. E agora sim, tá tudo aqui, mas... Ah, você trouxe, né? É, agora vai. Mas o que que acontece? Hoje, infelizmente, a gente tá tendo um probleminha com os computadores que a gente não vai tá conseguindo te liberar.